Você quer ter crédito com o seu fornecedor? Então fica nesse vídeo que eu vou te dar os segredos pra você conseguir isso. Eu sou o Alexandre Nogueira, seu e fundador da Universidade Marketplace, a maior empresa de consultoria pra vendas por Marketplace de toda a América Latina. O fornecedor é parte essencial do seu negócio. Afinal, sem fornecedor você fica sem mercadoria e sem empresa. Você precisa escolher bem. Então antes de se preocupar em conseguir crédito com ele, visita. Vai lá ver valores, imputação no mercado, qualidade do produto. Se ele cumpre o combinado, se ele cumpre o prazo, se ele envia tudo certo. São pontos essenciais pra você pensar então e fechar mais coisas com esse fornecedor em uma parceria duradoura. Após isso você vai começar um relacionamento de negócios, porém que tem características semelhantes a qualquer outro relacionamento. Um deles é que é essencial a confiança. A confiança é construída com atitudes diárias, tá? Como é que eu faço isso? Eu compro sempre com ele, conversando e estando sempre presente. Fazendo com que ele note que eu sou um bom parceiro diariamente. Seja sempre educado, tá? Agradeça o serviço prestado. Comenta com ele sobre o produto. Você pode perguntar mais informações do produto, elogiar, comparar, né? Trazer aí preços. Você precisa ter mais confiança nesse relacionamento. Com a confiança que vem mais pra frente, você vai ter crédito do seu fornecedor. Inclusive, se acontecer algum imprevisto, você precisa falar com ele. Você precisa se colocar à disposição pra ajudar ele ou pra ele te ajudar. Cumpra a sua parte, tá? Claro que dizer pra cumprir a sua parte num acordo é óbvio, né? Mas pro seu fornecedor é importante entender que você cumpre o prazo de pagamento. Falhar sempre nesse quesito vai gerar uma desconfiança. E até uma quebra de contrato. Cumprindo a parte da tua empresa, quando isso acontecer numa eventualidade, vai ser mais fácil você falar com ele. E isso vai aumentar a confiança ao invés de destruir ela. Inclusive, se você puder, antecipa ali um dia do pagamento. Isso gera mais confiança. Pagar ali um dia antecipado te ajuda. Ser claro e transparente sobre as suas necessidades e desejos, né? Da parceria também vai te ajudar muito nesse processo. O fornecedor, ele tem que estar ciente, né? De qual parceria que você deseja construir com ele. Que isso é um ganha-ganha a longo prazo. Assim, você mesmo, né? Vai se mostrar mais confiante, né? E confiável pra ele. São pontos importantes da construção. Dar essa visão. Mostrar pra ele onde você quer chegar. Mostrar o teu compromisso em levar a qualidade da marca dele a nível nacional. Que é uma das vantagens de vender no e-commerce. De vender em marketplace. Então, isso é importante. Comentar que você tem um recebimento 100% garantido. Que isso não tem. Não é comum em negócios físicos. Não é comum em venda porta-a-porta e distribuidor. Dentro do marketplace, isso é comum, né? Você vendeu, você vai entregar e você vai receber. Então, isso é um diferencial que você tem que trazer pro seu negócio. Traga uns pontos positivos. Não se faça de coitado, beleza? Não fala, ah, a venda tá ruim, tá baixa, ai meu Deus. Isso, na verdade, você ligou alerta pro teu vandecedor. Esse cara não vai me pagar, né? Ele tá quebrando. Então, vai lá, cara. Defende a tua posição. Coloca a tua empresa como uma empresa de verdade. Pouco importa se você é sozinho hoje à frente disso. Você é um cara que vende hoje de forma nacional em vários canais. Então, se posicione como tal. Firma essa posição. Isso vai te trazer firmeza na negociação. E entenda que você tá chegando agora. Então, não tem como você ter um melhor preço ou um preço melhor do que eu, às vezes, que tô comprando dele há 10 anos. E me criticar também não vai te ajudar a melhorar esse relacionamento. Então, pensa nisso, né? Tem gente que chega no fornecedor agora e já chega falando mal do melhor cliente do cara. Aquele cara, às vezes, ajudou esse vendedor a construir um sonho. Comprar um carro, comprar uma casa. Ou ganhar muito dinheiro na trajetória dele com ele. Então, assim, cuidado com esse ponto. Não use denegrir alguém pra crescer dentro do fornecedor. Mostre com o seu resultado, com o seu conhecimento. Mostre o quanto que a tua empresa é uma empresa saudável. E o quanto que ela é uma empresa que pensa de forma longa e duradoura. E não se esqueça, né? Se você gostou, deixa o teu like aqui pra mim. Coloca aí qual foi a estratégia mais maluca que você usou pra negociar com o seu fornecedor. Coloca aqui embaixo pra mim. Um grande abraço e até mais. Vamos junto acelerar. Construção. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho